Os voluntários do Grupo Saúde da Igreja Universal dão um exemplo quando o assunto é ajudar o próximo. Durante todo o mês de junho, voluntários se reúnem para doar sangue. A intenção é salvar o máximo de vidas, já que uma única bolsa pode ajudar até quatro pessoas. O Grupo da Saúde é um dos braços sociais que nós temos na Universal. E essa vez agora, a doação está sendo maior. Porque no ano passado, aqui no estado de Goiás, foram mais de 400 pessoas beneficiadas. E esse ano serão mais de 600 pessoas beneficiadas. Essa é a primeira vez que a Érica doa. E mesmo com o frio na barriga, ela tomou coragem e veio. De ver reportagens pedidos de pessoas que precisam de doar dor de sangue, que nunca tem, então assim, me despertou uma vontade imensa de doar. A Alcione também é voluntária e ajudou na organização do evento que promove a vida. Você poder fazer alguma coisa pelo próximo, isso é muito gratificante. E temos visto, assim, pessoas abraçando isso, né? A gente fez um convite para as pessoas estarem vindo, fazer a sua doação. E a gente vendo as pessoas correspondendo com isso, né? E hoje em dia, no mundo que a gente tem vivido, assim, que as pessoas estão tão individualistas, então é tão legal a gente ver, assim, as pessoas se solidarizando com a dor do próximo, né? Fazendo algo para poder estar realmente ajudando. E o senhor é parceiro também nessa história, né? É, parceiro, né? Nós, eu e o Alcione, temos uma parceria já de quase 23 anos e nós sempre pensamos no próximo. Porque, além da gente se sentir bem com isso, nós também podemos ajudar quem está necessitado. E um simples gesto, uma doação de sangue, mostra o amor que nós temos por pessoas que nós nem conhecemos e que estamos ajudando através desse ato de doar sangue. Eu sou doador, minha esposa é doadora também. Nós queremos mesmo que as pessoas recebam o melhor. O Hemocentro de Goiás, por exemplo, trabalha com esse ônibus quatro vezes na semana. Por meio de parceria, vai até empresas e diversas instituições que queiram ajudar o próximo com a doação de sangue. E nós levamos toda a unidade, toda a estrutura para atender a população. Às vezes ela não tem condição de chegar até o Hemocentro e é um suporte maior para ela, né? A expectativa é que 120 bolsas de sangue sejam colhidas na unidade móvel. Daqui, elas serão levadas para o prédio do Hemocentro e de lá distribuídas para hospitais de todo o estado. Coletas como essa representam 30% das doações mensais que o banco de sangue recebe. Para ser um doador é preciso pesar mais de 50 quilos, ter entre 18 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos precisam da autorização de um responsável legal. Grávidas e lactantes não podem doar. Usuários de drogas também não. É preciso dormir pelo menos seis horas na noite anterior à doação e respeitar o intervalo de duas horas pós-almoço para a doação. E não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Já vi que você já doou, está tomando o seu lanchinho aqui agora. Como é que foi a experiência? Foi muito boa. Está ajudando vidas, né? Sempre está doando sangue e ajudando a gente também. Estamos no junho vermelho, que é quando os bancos de sangue fazem várias campanhas para incentivar ainda mais a doação. Nessa época, os estoques costumam ficar baixos. O estoque já era baixo, né? Depois da pandemia, tende a reduzir, principalmente no fator RH negativo, que precisa muito, e plaqueta. Então, o O negativo e o A negativo sempre estão em déficit no hemocentro. Lembra da Érica? Agora está toda feliz por ter feito a sua parte. Às vezes a gente não tem a noção do tão importante que é você ajudar o próximo. Você salvar uma pessoa que está ali precisando de sangue e não tem a ajudar. Só pensar assim, eu vou ajudar o próximo, que o resto Deus abençoa.